O Brasil tá precisando de comando pra fazer funcionar alguém que pega no pé Alguém que seja bom de serviço que garanta resultado e aécio eu sei que é Aécio é o líder comprovado, deputado, senador, respeitado porque faz Foi escolhido o melhor do Brasil quando foi governador e arrumou Minas Gerais Aécio já conhece o caminho, não depende de padrinho, não precisa de patrão O neto de Tancredo tem história, testado e aprovado, não tem nem comparação Com aécio ganho, mas não perco nada, meu Brasil anda pra frente, não tenha medo não Eu sei que o cara é bom e é do bem, aécio é o presidente pra trocar essa nação Com aécio ganho, mas não perco nada, meu Brasil anda pra frente, não tenha medo não Eu sei que o cara é bom e é do bem, aécio é o presidente pra trocar essa nação